Quarta-feira em Três Lagoas o sol fica escondidinho. Você fala onde, Mari, que esse sol tá escondido que eu não tô vendo? Calma, em algum momento do período da tarde o sol fica escondidinho aqui em Três Lagoas, viu? Pois é, gente, olha, muito quente aqui em Três Lagoas. Ontem caiu uma chuva aqui na nossa cidade e olha, teve alguns estragos, viu? Alguns estragos aqui em Três Lagoas. E ó, calor, todo mundo sabe, que tem aqui pra nossa cidade e região. Vamos dar um pulinho lá fora pra saber como que estão as imagens? Olha só, essas imagens foram feitas pelo nosso repórter cinematográfico Ricardo Vinícius, né? Hoje aqui em Três Lagoas, algumas nuvens no céu. Ontem caiu aquela água, né, no final da tarde, como eu tinha falado pra vocês. Logo ali no final da tarde, no início da noite, né? Muita chuva aqui em Três Lagoas. E olha, hoje o tempo tá assim no momento, tá? Por enquanto tá abafado. A máxima pra hoje aqui é 37 graus. E olha, meus amigos, a sensação é de que está nos 40 graus. Pois é, muito quente, mas assim seguimos aqui com a previsão do tempo. Porque amanhã é quinta-feira e olha só como que fica o tempo amanhã, não só aqui em Três Lagoas, mas nas demais cidades da região leste de Mato Grosso do Sul. Nós temos o quê? Previsão de chuva, pois é, na maior parte do dia. Então de manhã vai estar aquele calor, pode chover em áreas isoladas aqui em Três Lagoas. A mínima por aqui, então, amanhã é de 25 e a máxima é de 36. Brasilândia, mínima de 25, máxima de 35. E Água Clara, mínima de 25 e máxima de 38. Tem previsão de chuva de manhã à tarde e à noite. Em Aparecida do Tabuado, mínima de 25 graus, máxima de 36. Paranaíba, mínima de 25, máxima de 35. E Inocência, mínima de 24 e máxima de 37 graus. Essa é a previsão do tempo para amanhã, quinta-feira. E a semana segue assim, viu? Calor, tempo abafado aqui em Três Lagoas e região. E a qualquer momento, previsão de chuva e aquela chuva cai aqui na nossa cidade. Israel Espíndola é com você!